Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não sejam boas novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje será um programa muito bom também, vou receber. Você já conhece, eu não posso apresentar, mas ele vai estar comigo no próximo bloco. Pablo Queiroz, ele apresenta aqui o Antenados na Geral. E a gente vai bater um papo um pouco sobre a vida dele, sobre essa experiência também no Antenados na Geral. Ele é campeão de surf, aprendeu comigo, ele vai falar um pouco como é que foi esse aprendizado aí. Mas deixa eu ir para a central de semeadores, que é o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Estamos em casa hoje. Poxa, totalmente. Todo mundo aqui na Boas Novas. Isso aí, o pastor Pablo, ele dá dois trabalhos para a gente lá na central de semeadores, André. Por um lado, as polêmicas do Antenados, aí o pessoal fica ligando de cabelo em pé para a gente ali, mandando zap. Eu vou encaminhando para ele aí, para a produção do Antenados. E também porque ele chama o pessoal para se tornar semeador, hein? Maravilha. E muita gente aí é semeador do programa do Antenados. Ó, quero semear para o Antenados e tal, né? Então, está de parabéns o pastor Pablo e toda a equipe do Antenados, porque divulgam bastante aí. Vamos falar para o pessoal do Boas Novas no ar ficar para trás então, não, né? Pois é, né? Tem que ligar e semear. A gente ainda tem um bloco só para isso, gente. Vamos ter que aproveitar ele aqui. Desse jeito. Vai chamar hoje para o pessoal ser semeador do Boas Novas no ar também, não é verdade? É verdade, verdade, amigão. Isso aí. Um abraço, pastor Pablo. Vamos estar juntos durante todo o programa. O André também. E um abraço também, André, por Fábio Ribeiro, de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, né? A Baixada ali, perto de Nilópolis, se eu não me engano, ali. Mesquita aí no Rio de Janeiro, assistindo a Boas Novas no canal 5.1, né? No nosso digital. E também um abraço lá para o Nordeste, João Pessoa, participando conosco, através do Sebastião, conectado aí na Boas Novas também. Um abraço a todo o pessoal. E, gente, vamos mobilizar aí nas igrejas, na família, no bairro aí, chamar o pessoal para semear, mostrar que a Boas Novas está aí na sua cidade, divulgue, jogue nas redes aí, tá certo? E vamos semear Boas Novas por todo esse Brasil, hein? Estou aqui aguardando o pessoal participar, André. Obrigado, Ronaldo. Você já participou do Antenados com o Pablo apresentando para debate, não? Já uma vez, né, pastor Pablo? Acho que sim, já, já. Então, o Ronaldo, um dos maiores debatedores dos grupos de WhatsApp, tem uns grupos de WhatsApp, pastor, ele pensa... O negócio é legal, né? O Ronaldo que é uma boa, não fica para trás, não. Obrigado, tá, Ronaldo? Um grande abraço para você. Todos os semeadores do Brasil, seja Boas Novas no ar, para o Antenados, somos uma casa só, uma só família. Se você está contribuindo para um programa específico, você está ajudando e semeando no reino de Deus. A Boas Novas tem que continuar crescendo e fazendo melhores programas. Eu vou para um rápido intervalo, aí sim, na volta, a gente bate um papo com o Pablo. Volto já, já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Hoje, estamos em casa, um grande amigo, parceiro, também colabora aqui na rede Boas Novas, você assiste ele todos os dias no programa Antenados na Geral, meu amigo, pastor Pablo Queiroz. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. O aprendiz de surf é brincadeira, mas ele é surfista de verdade, né, Pablo? O Pablo, na verdade, acho que conheceu por causa da igreja, aqui próximo da Boas Novas tem a igreja Batista Vale de Benção, e a gente convidou o Pablo, e ele veio um dia e falou, eu falei, acho que de surf, ele falou, André, vamos pegar umas ondas? A gente começou a pegar umas ondas. Eu falei, não sou eu, porque eu estava de longe, assim, mas acabei não usando, não. Mas tu é surfista profissional. É. Profissional, posso dizer que é profissional. Tu faz com campeonato e... Eu fui o primeiro pastor no Brasil a ganhar um campeonato de surf. Olha que bacana, cara. Interessante, estou liderando o ranking agora, vai ter agora, são mais duas etapas pela frente. Estou torcendo, treinando bastante, para poder aí levantar o caneco. Inclusive, foi até, eu estou me sentindo assim, parte de, inaugurando uma história. Legal, cara. Na parte do esporte, do surf, principalmente. Primeiro, o pastor surfista a ganhar, então, não existia ainda um evento como esse, né? Como é que um pastor? Porque o surf era marginalizado no passado. Era esporte de maconheira, de drogado, de quem não queria trabalhar, filhinho de papai. E agora, parece que 2017, através do Brazilian Storm, muitos jovens... Brasileira está mandando vir no surf, é verdade. Felipe Toledo abrindo portas para o surf. E agora, pastor ganhando o campeonato de surf, assim, está sendo um momento maravilhoso. Como é que é nesse ambiente, assim, também? É pastor. Aí, galera, é pastor, é, sei o quê. Como é que é no ambiente do surf ter um pastor? É interessante, assim, é diferente. Eles começam, me tratam com muito carinho, né? Legal. Assim, não tem aquela rejeição da religião. Legal. Porque parece que o esporte quebrou isso. Eu consegui quebrar a religiosidade da... Aquela imagem que a pessoa tinha da igreja, que é o cara fechado, o cara que não pode nada, não faz nada. Não, e o banco, se ele quiser bagunçar, tu sufre melhor do que eles, né? Então, tipo assim, eu não tenho nem desculpa, né? Falar, é, pô, eu sufre melhor do que você, o que você tem para falar aqui? E o bonito, assim, a oportunidade, André, é que eu estou conseguindo mostrar o evangelho, não através de uma pregação pública, gritando, anunciando, mas a vida. O testemunho, o respeito, o amor, o carinho que eu estou tendo ali na praia, é uma oportunidade de ganhar o coração daquela galera ali. Não é só te falar, não, eu quero mostrar para você um vídeo do Campeonato Masters na Praia, onde ele foi o campeão, levantou. A precha de surf tem até logo da Boas Novas, vamos dar uma olhada aí. As guardas, Fábio Passou. O grande campeão faz barulho aí, por Fábio Passou. O grande campeão faz barulho aí, tu me souơ, eu Sous-se Somebody The que na praia tem as Marias parafinas. Tem Maria Grasulina, Maria Chuteira, mas tem Maria Parafina. Ela já cercou. Isso aqui é meu. Uma coisa interessante, eu vou ter que entregar aqui. Quando eu apresentava o Antenados, o Paulo vinha a participar. O Paulo surfa quase todo dia. De manhã. De manhãzinhos, seis da manhã. Por isso que eu não vou muito com ele. Ele me liga, André, amanhã vamos. Que horas? O cara está pensando em chegar às cinco e meia. Falei, às cinco e meia da tarde? Não, às cinco e meia da manhã. Surf é uma coisa muito de manhã mesmo. De manhã não tem ninguém. A maré está boa e tudo. É muito cedo. Falei, rapaz, para mim está muito cedo e tudo mais. Mas ele surfa todo dia. Por causa da água salgada, fica mesmo o olho vermelho e tudo. Aí eu olhei no debate. O pastor, ainda mais sofista, como tu acabou de falar, o pessoal mandava e-mail. Pô, esse pastor está, pô, maconheiro, está arrumando, não sei o quê. Acho que depois que eu preciso estar antenado, o pessoal manda de vez em quando por causa do olho vermelho e tudo. É, passei por isso já na rua, a pessoa falando. Pegou dura de policial e tudo. Perguntaram se era o cânhamo de Moisés, de êxodo ali. Eu perguntei para o Moisés também utilizar, porque ele tomava banho de cânhamo. E disseram que o cânhamo era água alucinógena. Passa por essas situações, cara. Para dar umas umas risadas. Mas você surfa todo dia, a água salgada que entra. É, acaba irritando o olho, a vista. Aí eu tenho que botar o colírio para poder aliviar. Mas é inevitável, né? O sol, a água salgada... Todo dia mesmo. Todo dia, dia de manhã eu faço treino, depois venho para TV. Frio, tu entra no frio. No frio, bota uma roupa de borracha ali para aliviar. Mas é uma paixão, né? Quando você é apaixonado pelaquele... Tem uma relação de paixão mesmo, de prazer, o frio atrapalha. E é um esporte prazeroso demais, né? Quando a gente até estava junto, o cara... Só de entrar na água, no meu caso, não precisa nem pegar onda. Porque às vezes não rolava e não pega nada mesmo. Mas só de você ter esse contato é assim... Começa o dia bem melhor. Mas também cansa demais. Então tu vai cedinho, tu deve dormir cedo. É, porque como pastor, eu chego depois da TV, eu vou para a igreja. Aí na igreja eu acabo ficando lá até meia-noite, tem gabinete. Então, até fico com um pouco de olheira, às vezes. Fim de semana que é para dormir. Fim de semana que é a hora boa para dormir. Deixa eu mostrar um outro vídeo também, esse já, no Surfland, programa do SBT, mostrando um pouquinho da performance do Pablo no surf. Veja só. Oi, gente! Surfland começando com tudo, porque tem competições em vários lugares do mundo. E para completar um papo com um surfista, como é que a gente pode dizer, Tatuí? Divino! Como é que você começou a surfar? Com 15 anos de idade eu comecei a ter esse sonho, né? De conhecer o mar. Me apaixonei e dali em diante veio... Foi uma paixão à primeira vista. Sei como é, o surf realmente conquista. Mas o surf, antigamente, ele era um esporte marginalizado. E hoje em dia ele é considerado um esporte da família, relacionado à saúde. Na sua opinião, como que essa transição aconteceu? Hoje em dia a gente encontra na água empresários, advogados, médicos e pastor também surfando, né? Então isso aí foi uma revolução para o surf. Eu estava falando para ele. É videogame. Ele deu um flip lá. Vocês viram na prancha? Boas-novazinhas. Agora ele está pegando o dono com a boazão pela ponta da prancha. Cara, que sensacional. Bacana. Eu estou vivendo uma fase muito interessante, André. Recebendo muitos convites para dar esse testemunho dessa aliança da igreja com a TV, o surf. Então, assim, eu vejo que eu estou vivendo um tempo de Deus bem legal, de alcançar o coração de pessoas que eu jamais imaginaria que eu ia chegar perto. Porque a religião, o evangelho, às vezes tem... Tem pessoas que têm algumas resistências. Sim. Então o esporte me ajudou a quebrar essa resistência. Está sendo uma oportunidade de evangelização. É o surfista divino. É o surfista divino. Me fala... Eu vou querer entrar um pouco na família, falar de casamento com a Dani, pessoa maravilhosa, a igreja local. Mas me fala também da experiência de como foi de vir para o Antenatos. É. O Antenatos começou com o Felipe, depois eu entrei e fiquei no Antenatos. Talvez uns seis anos, sete anos por aí. E aí, quando a gente fez essa transição do Boas Novas no ar, houve a necessidade de ter alguém lá. A gente fez testes e tudo. E o Pablo deu a continuidade. Está dando, assim, muito bem. Todo mundo está gostando dos pastores que participam. O pessoal... Teve até o... Quando eu viajo, porque... Como veio o Felipe antes, meu irmão, e depois eu apresentei... Às vezes eu vou para algumas cidades e tudo o pessoal não conhece muito a família. Eu falo... Poxa, fala para o teu irmão lá, o Pablo Câmara. Pablo Câmara! O Pablo Câmara! O Pablo Câmara! Porque ele é muito bom. Estou gostando muito do programa do Pablo Câmara. Eu falo... Tá bom. Eu nem respondo mais. É o Pablo Câmara, meu irmão mesmo. E está sendo uma honra, André. Está sendo uma honra muito grande substituir. Até porque você é um excelente apresentador, então foi um desafio muito grande. E eu sempre assisti... Depois que apareceu a oportunidade, comecei a ver teus vídeos e tentar ficar um pouquinho parecido até a vestimenta. Eu fui até a primeira participação do treino. Eu falei... Vou usar o sapato. Sapato sem meia. Hoje eu estou com meia, né? Está diferenciando. Está parecido. Estou parecido hoje. Estamos combinando. E isso que você está falando está acontecendo. Tem pessoas que mandam no inbox do Antenados. Até eu fui lá ver na nossa página. E esse aí é o filho do Samuel também. O pessoal está achando que eu estou me sentindo na família Câmara. Agora vai me apresentar como o Pablo Câmara, né? Vai ter sido interessante a partir do início. Porque com o tempo que vai soltando também, né? O primeiro é do... Cara, como é televisão e tal. Ainda mais com o quadro convidado de vez em quando. Já esquentou contigo o debate alguma vez? Esquentou ultimamente. Agora esquentou um que eu tive que levantar. Parar, pedir a produção para encerrar. Porque eles não estavam conseguindo se entender ali com a tecnologia deles. Eu falei, irmão, o que nos une é maior do que nos afasta, cara. Não precisa se discutir por causa de teologia, não. Teologia boa é teologia para a vida. Que testemunha caracterizada pela humildade, pela misericórdia. No meio já teve... A gente servia água de jogar... Jogar água. E estava fora. Batizar na roda. O que? Rapaz, mas você está fazendo uma maré boa. Acho que está sendo bem legal. É, acho que você deixou uma maré boa para mim aqui que eu estou... Mas está esquentando de novo. Deixa um rápido break. Na volta a gente continua falando um pouco mais sobre a vida do pastor e apresentador do antenado, Pablo Queiroz. Volta já, já. Olha só, o Pablo estava me contando aqui no intervalo, o locutor estava falando... Tira ele da água. Tira o pastor da água. É, essa experiência foi muito bacana, André. Porque no meio do campeonato, antes, o pessoal pediu oração no meio da água. Já comecei bem. Aí eu tive que orar pelos meus adversários. Senhor! Pedindo misericórdia, que eu não ia perdoar. Eu não ia perdoar naquele momento. Aí o locutor fala, tira esse pastor da água aí, ele vai ganhar o campeonato, ele está com Jesus. Não deu outra. Acabei ganhando o campeonato. Vai dar essas minhas águas aí. Jesus ensinou ele aí. Vai embora. Ele deve fazer muito esse tipo de trocadilho e tudo. Cara, como é que... Tu casou com quantos anos? Tu está novo? Tu está com quantos anos? Eu estou com 35 anos. Casei. Estou há 7 anos casado com a Daniela Iqueiroz. Uma mulher assim... Casou jovem. Casou bastante jovem. Foi. Uma mulher que tem sido meu enviador. Sensacional. Sensacional. E estou pastoreando. Fundei essa igreja Batista Vale de Benço com um pastor presidente há 12 anos atrás. Então eu comecei ali bem nos humildes começos. Experiência de cavar poço. De construir uma história. Então há 12 anos ali. Hoje sou pastor. Uma igreja com 600 membros. São 40 igrejas no Brasil. Então estou tendo uma experiência também de viajar ao Brasil. Levando o evangelho de Cristo. Foi a resposta da oração da minha mãe, André. Minha mãe. Ser pastor de igreja local não é fácil não, né Pablo? Ainda mais... E tu cavou muito cedo. Embora está sendo forjado muito para isso. É mais fácil ser campeão de sul do que ser pastor de igreja local. É verdade. Eu concordo com você. Porque com a igreja você aprende a lidar com as ingratidão das pessoas. Você às vezes enfrenta problemas ali que fogem do seu controle. Você tem que ter paciência para confiar na soberania de Deus. Então assim, requer muito esforço emocional, espiritual e físico para ser um pastor. Muito mais fácil ser surfista mesmo. E aconselhado. A igreja é predominantemente jovem ou não? Tem todas as idades. A média é 30, 35 anos. Eu preguei um mês atrás, alguns meses atrás, no congresso de jovens. Foi muito interessante lá. Tinha muito jovem, mas eu vi que até no congresso de jovens tinha pessoas mais adultas. Tinha. É, a média é essa aí. 35, 40... De 25 a 40 anos mais ou menos a média da nossa igreja. O mais interessante hoje aqui, falando com você, diante do Brasil todo, eu lembro da oração da minha mãe, André, que eu não consigo esquecer. Minha mãe orava por mim e eu estava na perdição, no mundão. E aí Deus falou com ela, minha filha abra sua Bíblia em Isaías 40. Aí estava escrito, prepare o caminho para o seu, os montes serão aplanados. Jesus, depois quando ela ouviu essa palavra que Deus havia dado para ela, Deus falou com ela, minha filha cuida da minha obra, porque do teu filho quem cuida sou eu. Deus falou com ela de uma forma... A tua mãe é uma mulher de oração mesmo, né? É, congrega ali na Devec da Taquara. Uma benção, dirigente de oração. E quem diria eu que era perseguidor de igreja, hoje... Eu falava, mãe... Ela chegava ali de casa, ela ouvindo a rádio, o evangelho, e eu falava, mãe, para de dar dinheiro para pastor, deixa de ser maluca. Aí hoje eu sou pastor de uma igreja, assim, é algo antagônico que Deus, ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. E o quanto a Dani corroborou muito para essa mudança também tua? Tu já era crente, convertido, cabeça no lugar, onde a Dani foi o equilíbrio, né? Porque a mulher, de vezes, quando equilibra a gente mesmo. Olha que coisa linda na minha história. Minha mãe, ela orava pela minha conversão. Ela foi numa consagração comer um bolo de cenoura. Quando ela chegou lá, perguntou quem fez esse bolo de cenoura. Foi uma menina chamada Daniele. Minha mãe orou pedindo, Deus, converte meu filho e prepara uma mulher que nem ela. Que faz um bolo gostoso. Que faz um bolo gostoso. Depois de anos e anos e anos, me converti. Ela entrou na igreja que eu estava convertido. Quem era essa menina? Daniele Queiroz. A mulher que minha mãe havia orado há anos atrás, quando comeu o bolo de cenoura. Hoje eu sou casado com a Daniele Queiroz, que fez um bolo de cenoura para minha mãe há anos atrás, sem saber. É um mistério muito... É pauta a produção. Bota no espaço feminino um dia vindo o Pablo e a Dani fazendo um bolo de cenoura aqui no espaço. Me convida junto para entender. Tem mistério nesse bolo de cenoura aí. Em detalhe, o bolo de cenoura é o bolo que eu mais amo, que eu mais gosto. E vocês dois, querendo ou não... E ela é muito ativa na igreja da Daniele? 100%. Ela é um orquimólico e pastozona. Pastozona. Ela ama a igreja. Quando eu estive lá, deu até para sentir isso. E ela está direto também nos programas nossos aqui. Mas ela ama a igreja local. Amo a obra de Deus. Ela nasceu... Tem nada melhor também, né? Do que casar com uma mulher que ama a obra. Que te acompanha no ministério. Sensacional. Evitar o julgo desigual é fantástico. Porque às vezes as pessoas sofrem porque a mulher não acompanha junto. Eu tenho uma mulher que ama a igreja assim como eu. E caminhamos juntos. No mesmo barco. A gente está na mesma linha. Estamos no mesmo ritmo. E marca em cima. Vocês viram o vídeo lá de novo do surf. Ele saiu da praia... Já abraçou. E ela falou para mim depois... Ela falou para mim que foi nessa intenção. Eu vou deixar meu marido aqui no meio dessa praia. Esse campeão. Ela foi correndo com o propósito de me proteger. De querer mostrar. Eu que sou a esposa do campeão. Agora... Pelo Brasil afora... Você deve conhecer melhor até, Pabllo. Tem muita iniciativa de... De evangelismo ou de palavra voltada ao surf, né? Estou muito ligado. Imagino que você conheça ou seja ligada muito dela de aproximação. O surf tem crescido muito. Principalmente no Rio de Janeiro. Para quem vem aqui em uma cidade de corseira tem muito surf. Tem muito surfista. É uma prática de fato. Eu falo para o pessoal. Eu penso que não. Mas para mim não existe esporte que te faz entender, te aproxima mais de Deus do que o surf. Você pode achar até que é bobagem isso que eu estou falando. Mas sério. Tem um mistério de você estar sentado na prancha. Às vezes com a água parada e você olhar assim para a criação e falar... Embora o surfista pode ter muito que não é convertido. Mas todos acreditam que Deus existe. Porque não tem como você lidar com uma perfeição da natureza como você... Principalmente no Rio de Janeiro. Na praia então que você olha aqui tem um paredão aqui. Água maravilhosa, cristalina. É algo diferente. Eu faço parte de um grupo de surfistas de Cristo. Que a gente faz um culto... Tem um trabalho maravilhoso no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E a gente tem um culto na praia. Lá onde eu ganhei o campeonato. Todo segundo sábado de manhã a gente está ali cultuando. Pessoas têm que ser chegado. Pessoas do surf. Porque a linguagem acaba sendo a mesma. E a gente fala de forma simples. Olha, a vida às vezes te dá tantos caldos, né? Como no surf. É isso aí. E Jesus ele consegue com a sua mão forte. Submergir sobre as águas. A gente sempre usa analogias da praia. Para falar na linguagem daquele povo. E o grupo surfista de Cristo está sempre em todos os campeonatos. Dando bolo. Bíblia do surfista. Está sendo uma benção. Um crescimento muito grande. Eu achei uma camisa, uma bíblia do surfista também. Há uns tempos atrás... Eu acho que era ali perto do Pocho Doce também. No prazo de Recreito. Tinha uma reunião. É mesmo de uma ou duas reuniões. Mas é um projeto muito bacana. Qual o próximo campeonato agora? Tu está indo forte. Ganhou esse agora. Não pode parar mais, né? É o número um. Tu sabe que tu é vidraça agora, né? Antes tu jogava pedra no vidro dos outros. Agora tu que é vidraça. Aí chegaram a me dizer que... Isso é sorte. Isso é sorte. Agora é porque você ganhou de um cara que era aleijado. A gente sempre tem esse povo que quer zoar. Tem, tem. Como é que era o tio? Como é que era? O Seu Zeca. O Seu Dário. O Seu Dário. Tem o Seu Dário lá. O pastor está ligado. Não acredito. Isso é intriga da oposição. É intriga. Eu nunca consigo ficar em pé numa onda. Mas vou fazer. Eu faço que nem Jesus. Perdoa porque não sabe o que faz. Mas tu está treinando mesmo? Tem um próximo campeonato em vista, Miguel? Vai. Tem mais dois campeonatos até o final do ano. Estou treinando forte. Estou liderando o ranking. Peço aí que vocês orem por mim para que eu continue aí exaltando o nome do Senhor na praia através do surf. E quando você estiver pelo Rio de Janeiro, se você estiver numa praia e tudo. Vê uma logo da rede Boas Novas. É. Dando cutback. Né? Rabeirando o pessoal. Rabeirando. É o Pabllo que colocou lá que ficou muito bacana também, cara. Foi bem bacana ali. E o pessoal pergunta, o que que é isso? Chegou um rapaz lá que já trabalhou aqui e falou, pô, conheço a mãe. Então assim, o surf você vê que a visibilidade está bem legal. É legal da prancha. E aí é bom que abre porta. Essa aqui é a TV, a maior TV evangélica do Brasil. Mano, eu te prometo que a gente vai ter que voltar a pegar essa onda de novo. Vamos. É porque é muito cedo. A Nayane me pede... Pabllo... Todos os dias, André. Pega o André, acorda ele, puxa... Mas tu vai que horas, mais ou menos, e... Agora, depois dessa exortação, eu vou me adaptar ao seu horário. É porque eu falo assim, você está casado, mas vocês estão solteiros de filhos. Eu falo assim, aí sai um casal solteiro. O que que é isso? É porque não tem filho. Depois que nasce filho, irmão, acorda cedo... É outra fase. Dois, então, aí pronto. Você muda seis horas e vira dez. Então, você está... É um casal solteiro ainda. Quando tiver filhos, a gente fala, mas vamos marcar essa onda de novo? Por favor. Mas tem que ser aquele dia para o cara filmar. Teve um dia que eu falei aqui no início. O cara foi filmar, aí o Pablo começou a me dar o dico. André, pega aquela onda, porque aquela onda você vai pegar e ela vai te jogar para cima do fotógrafo. O cara tirou um monte de foto de mim e eu cheguei para publicar. Parece até que era um profissional daquela direita ali de baixo. Ele pegou de baixo assim, então parecia que eu estava dando um... Um cutback. Cutback, nem sei o nome que eu ia inventar. Hang Nine. Hang Nine? Hang Ten. Hang Five. Hang Five. Hang Nine, Hang Ten. Está tudo errado aqui. Hang Ten é quando você bota os dez dedos na frente da prancha. Hang Five é quando bota os cinco do pé. Aí tu fica lá na frente e faz aquela pose. Tentei, mas eu fiz um Hang Five lá atrás. Eu estava pisando na parte de trás, não tem nome não, né? Rabeta. Rabeta. Você é rabeirando, está rebetando os outros. Moção, obrigado. Eu quero um abraço para Dan e todo mundo da igreja, cara. Parceiro, obrigado pelo teu parceiro e colaboração. Obrigado, um beijão. Que boas novas, tá bom? Todo dia, em antenados na Geralde, segunda a sexta, ali nos debates, você pode acompanhar o Pablo e também a igreja. A gente colocou os contatos aqui do Pablo, da igreja, para você que quer conhecer um pouco melhor do trabalho ministerial, que ele expositamente desempenha algo muito bonito, tá bom? Valeu, irmão. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.